Um jogador de cada equipe E eu que estou há tão pouco tempo no clube Já consigo ver a importância desse campeonato Para a IPCA Eu queria ouvir de vocês Vinícius, por favor Eu acho que a importância aí do campeonato É só a gente participar É divertido Gross Muito importante O campeonato, a amizade A confraternização Os associados reunidos aqui Além de um grande futebol Que vem todos os jogadores apresentando Muito bom, Gui A importância é a gente estar vivo Eu que já não tive vivo uma vez A importância Você sabe o quanto é importante estar aqui para mim Um monte de gente Abraçar e um bom dia amigo E ainda poder fazer um grupo aqui A gente gosta Juliano, por favor O que eles disseram é essencial Mais do que o Papa falou É estar com ele Hoje, o povo de novo Hoje, o povo de novo Hoje, o povo de novo É, o nosso cultivo Gostou de fome É muito legal E... É uma TV Eu que tinha uma vez aqui hoje É muito bacana E a cerveja também gostou Pô, muito obrigado, viu? Obrigado, gente Obrigado Coração mesmo Obrigado Obrigado